O Projeto Cine Arts é um projeto de formação que atua com oficinas profissionalizantes para o setor audiovisual. Onde a gente pega toda a cadeia produtiva da área cinematográfica, começando pela parte de roteiro, a ideia inicial, né, que é começar a fazer o roteiro, desenvolver as ideias, passando pela parte de produção, que é a elaboração de projetos, é onde se planeja fazer o filme, a parte de captação de imagem, né, que é a realização, que aí não só em dirigir os filmes, mas também de fazer essa parte de conceber a estética do filme, aí a gente vai ter a direção de arte, que é a parte artística, onde você pensa o figurino, maquiagem, a gente vai passar pela direção de elenco e interpretação, que é onde os atores que vão se formar e que vão dar a cara dos filmes, terminando com a finalização, a captação de áudio, né, o cinema brasileiro carece muito e sempre foi uma deficiência de uma captação de áudio profissional de qualidade e também a gente pensando nisso, a gente dessa vez inclui uma oficina de captação de áudio e para fechar essa cadeia a oficina de edição, né, edição e finalização, onde o ingresso vai desenvolver as aptidões para editar filmes, conseguir ritmo e como fazer essa finalização desse filme. Para se inscrever no Cineartes, basta ter mais de 18 anos, preencher os pré-requisitos básicos de cada oficina, dá uma olhadinha no nosso site www.cineartes.com.br, lá tem um link onde você pode fazer a inscrição. Vale ressaltar que as inscrições são até o dia 12 de novembro, então corram lá porque ainda dá tempo, né. Essa é a versão que a gente vai chamar Cineartes Web Série, né, nós vamos trabalhar com seriados de web e o projeto, né, a metodologia do Cineartes é uma metodologia muito prática, onde nós juntamos, né, todos os conhecimentos teóricos e como fazer, e é um fazer constante, né, bem na característica de oficina. O grande diferencial do Cineartes agora nessa terceira edição é justamente a questão também de... Ele tá distribuindo todos os produtos, né, então o site não é só um site para as pessoas se informarem, se inscreverem, mas também funciona como uma web tv, uma distribuidora desses curtas, desses filmes que serão distribuídos e serão vistos, né, por todos na web. Nós vamos trabalhar com as webséries, né, dividido em gêneros cinematográficos. Então a gente vai trabalhar com terror, ação policial, comédia e drama. O intuito disso é que a gente promova redes, né, essa versão, ela tem o cunho muito forte de formar redes. Após os oito meses de pesquisa, né, que a gente vai trabalhando, estudando, desenvolvendo todas as aptidões para o cinema, a gente possa desenvolver uma rede de trabalho. Então cada um desses quatro gêneros que vai ser desenvolvido nas oficinas, né, por Chaves, elas formarão uma equipe de trabalho que pós término do projeto, ela continue sendo desenvolvida para que essas equipes possam ter sua autonomia de trabalho. Nesta terceira edição, o Cine Artes está sendo patrocinado pelo programa Banco do Nordeste de Cultura, em parceria com o BNDES, e é um projeto de extensão da Uneb, tendo a chancela da Proex e os certificados emitidos pelo NUP com 128 horas a carga horária. Então, assim, saliento para os participantes que eles se coloquem mesmo com a predisposição para participar dessas oficinas, porque elas vão ocorrer durante oito meses, em um dia da semana à noite, né, no Departamento de Ciências da Vida da Uneb. Logo que o aluno chega, ele vai trabalhar com o cinema dos primeiros tempos, né, que é o cinema mudo, e fazendo essa analogia entre a descoberta do homem do cinema, né, o homem conhecendo o cinema, e a chegada desses alunos para o projeto. No segundo momento, ele vai trabalhar as correntes narrativas, né, e aí são essas correntes estruturantes, duas delas fundamentais para todo o nosso trabalho, como a gente desenvolve, né, que é o neorrealismo italiano, né, e o cinema novo brasileiro, né, que tem característica muito forte da forma de como nós trabalhamos. Aí também a gente trabalha o cinema no ar, né, o que é o que dá origem ao cinema policial, e essas tramas de, né, policial, de suspense e tudo, e o novelo e vaga, né, que é uma forma bacana de se fazer cinema. Bom, na terceira, e aí depois a gente começa a trabalhar os cinemas de gênero, né, nesse cinema de gênero, nós vamos trabalhar com quatro gêneros, então vai ser terror, comédia, drama e a ação policial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho